Olá, meus amigos do Bikes e Camelos. Estamos aqui para contar mais uma história super legal, uma história heróica, épica, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Enquanto roda a vinheta, inscreva-se no canal. Meus amigos, hoje estamos num cenário um pouco diferente aqui, dentro de uma oficininha que a gente tem aqui. E eu queria contar para vocês uma história a partir de uma foto. Se você assistiu o capítulo anterior, o episódio anterior, você viu que nós falamos de uma foto também, e falamos de Dino Bartali e Fausto Copp. Dessa vez, essa foto que está projetada aí, é uma foto que se tornou emblemática, uma foto que viralizou numa época em que isso nem era um termo conhecido, mas uma foto que correu o mundo. Essa foto mostra o ciclista Fiorenzo Mani. Fiorenzo Mani, italiano, já tinha vencido três vezes o Giro de Itália, quando essa foto foi feita, e também tinha vencido, uma coisa incrível, inédita, tinha vencido três vezes o Tour de Flandres. Não confundir com o Tour de França. Se você assistiu o nosso capítulo que fala das monumentais, você vai saber direitinho o que é o Tour de Flandres. O Tour de Flandres é uma das monumentais do ciclismo e que dá uma glória eterna para quem vence. E no caso do Fiorenzo Mani, ele virou uma figura super adorada na Bélgica, porque ele, um ciclista do exterior, vim e ganhar três vezes o Tour de Flandres em plenas terras belgas, onde só belga quase que vencia, isso o tornou uma espécie de um ciclista muito especial, e ele, inclusive, foi reconhecido como um verdadeiro Flandrean, que é o nome que se dá a esses ciclistas durões que correm lá em Flandres. Essa imagem do Giro de Itália de 1956 foi tirada no último ano de profissional do Fiorenzo Mani. Ele já estava com 35 anos, ele é bem calvo, inclusive, conforme vocês podem ver na foto, ele já era calvo um pouco mais novo, mas ele estava, assim, já meio no final da carreira, tanto é que esse é o último Giro de Itália que ele corre. E a corrida começou tranquilamente e foi tudo bem, até que chega a décima etapa, que ia de Grosseto a Livorno, uma etapa com 270 quilômetros, e Fiorenzo Mani cai numa descida, e ao cair, ele levanta, desesperado para querer continuar, mas ele sente uma dor enorme e ele percebe que ele quebrou a clavícula esquerda. O pessoal fala para ele parar, que o Giro já estava acabado, quebrou a clavícula, ele discorda, fala que ele vai continuar, ainda faltam 70 quilômetros para terminar aquela etapa, ele volta para a bicicleta, anda um pouco para trás, sobe na bicicleta, a equipe espera, vocês devem estar vendo essa imagem da equipe em torno dele ali, a equipe espera e ele parte de novo para andar aqueles 70 quilômetros que faltavam para terminar aquela etapa. Terminada a etapa, depois que ele chega, aí sim ele vai ao hospital, e chega lá no hospital, os médicos dizem que ele deve engessar, porque realmente ele quebrou a clavícula. Isso aconteceu numa terça-feira, 29 de maio de 56, e no dia seguinte haveria um dia de descanso, então ele falou, não, não vamos engessar, porque acha que a dor vai passar, etc. Os caras, não, é melhor se retirar do Giro, não, não, vamos esperar, tal. O cara estava com uma muita vontade de ganhar aquele Giro de Itália, ele estava super otimista para ganhar aquele Giro de Itália, e ele não queria abandonar o Giro, mesmo com a clavícula quebrada. No dia seguinte, quarta-feira, descansou, no outro dia haveria um contrarrelógio de 54 quilômetros. Contrarrelógio individual, naquela época, tanto o Giro de Itália, quanto o Tour de France, tinham etapas longas de contrarrelógio, e ele resolveu correr daquele jeito mesmo. E ele correu, fez uma classificação intermediária, uma clavícula quebrada. No outro dia, tinha uma outra etapa de 178 quilômetros, mas era uma etapa que, embora tivesse alguma subida, mas eram subidas mais tranquilas, e ele foi. Mas o problema acontece mesmo no sábado. Sábado de manhã, tinha uma cronoescalada, um contrarrelógio individual em subida, que ia até a igreja da Madonna de San Luca. E eram apenas 3 quilômetros de cronoescalada. E ele levanta pela manhã, e vai fazer o reconhecimento do percurso. E quando ele vai fazer o reconhecimento do percurso, ele percebe que não vai ter condições, que está muito difícil, porque a subida é íngreme, tem uma curva no meio, e ele tem que compensar a força que ele faz com a perna de um lado, puxando o guidão do outro. Não é uma maneira que a gente está acostumado a fazer quando a gente sobe as nossas subidas por aí. Só que quando ele vai precisar do braço esquerdo e que mexe com a clavícula, ele dói demais e ele não tem condições. Aí, entra em cena uma coisa muito legal. Dois mecânicos, e isso é uma coisa que eu já li em vários lugares, mas não dão atenção para um detalhe que você aqui do nosso canal vai ficar sabendo. Talvez se você ler em outros lugares, ou assistir, talvez não fale o detalhe que eu vou falar. São dois mecânicos, eles têm uma ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um tubular velho, tirar a câmera de dentro do tubular, e vamos usar a câmera para amarrar no guidão, e ele vai com o dente morder a câmera, que vai ter um nó, ele vai morder, e vai fazer a força com o dente. Aí o pessoal fala para ele, ele acha legal a ideia, e fala, pô, dá para a gente tentar. E esses dois mecânicos, um deles era Faliero Masi, um mecânico que já tinha sido ciclista profissional, era o chefe dos mecânicos, entendia tudo, né? Eles, nessa época, estavam na equipe da Nivea. A Nivea é também uma curiosidade. A Nivea, a equipe Nivea, foi a primeira equipe que veio de fora do ciclismo. Fiorenzo Mãe, um cara visionário, ele já tinha, inclusive, uma concessionária de motocicletas desde 1951, que ele tocava, e ele teve uma ideia. Só tinha patrocinadores do próprio ciclismo, pessoal que fazia bicicleta, etc., girava pouco dinheiro em torno do negócio, porque era tudo dali mesmo e tal. E aí ele faz o primeiro contrato com uma grande empresa fora do ciclismo. Então, ele foi um pioneiro do marketing esportivo. E aí ele traz o Creme Nivea, o laboratório italiano que fabricava o Creme Nivea para patrocinar a equipe. E nessa equipe, nesse ano, a equipe Nivea tinha esses dois mecânicos que eu estava falando. Um falieiro Masi, um chefe, um mais velho, etc. E tinha um menino lá de 23 anos, um rapaz novo, um cara cheio de garra, cheio de ideia boa, que é isso que o pessoal não fala. E esse cara, que já havia, inclusive, entrado na equipe porque havia resolvido um problema numa bicicleta do Fiorenzo Mãe, ele estava tendo umas dores nas pernas e não estava indo bem e tal. Esse mecânico de 23 anos, que na época era até um pouquinho mais novo, viu e matou a charada. Falou, olha, seu pé de vela não está bem montado, eu vou fixar ele novamente e vai acabar seu problema. Ele vai, faz isso e aí Fiorenzo Mãe convida ele para vir correr, para ser mecânico na equipe Nivea. E na equipe Nivea ele aceita imediatamente, não pergunta quanto vai ganhar e vai para lá. E aí chega nesse momento aí que nós estamos falando, o Fiorenzo Mãe não consegue subir, precisa desse auxílio aí que eles acabaram de inventar. E esse segundo mecânico de apenas 23 anos na época é nada mais, nada menos que Ernesto Colnago. O que depois vai ser o fabricante das bicicletas Colnago, vai ser o mecânico do Eddie Merckx e vai ser aquele cara que hoje nós conhecemos pelas bicicletas maravilhosas que ele faz e pelo codinome que ele ganhou também, justamente por essa criatividade imensa, por esse empreendedorismo que ele tinha, ele é chamado até hoje de O Mago de Cambiago. Cambiago era a cidadezinha onde ele tinha montado a bicicletaria dele quando era bem novo ainda. Então, esse é um detalhe muito interessante. Ernesto Colnago era um dos caras que deu essa ideia e que preparou aquela câmara para ele poder usar nessa subida e poder vencer essa etapa muito importante e que possibilitou ao Fiorenzo Mãe continuar no Giro de Itália daquele ano. Quando ele teve o acidente faltavam ainda dez etapas. Dez etapas. Duas com quase trezentos quilômetros, uma com duzentos e cinquenta quilômetros, mas que ia subir o Monte Bondone, um monte difícil, e duas etapas de aproximadamente duzentos quilômetros e uma um pouco menor que era subir o Passo Dello Stelvio com cento e sessenta e poucos quilômetros, cento e setenta quilômetros. Ou seja, havia ainda algumas etapas duríssimas. E logo a seguir dessa etapa do contra-relógio para a igreja lá da Madonna de Saluca, havia uma etapa de duzentos e setenta e oito quilômetros, quase trezentos quilômetros, e ele com a clavícula quebrada. Mas ele não tinha força na mão esquerda e não podia usar quase o lado esquerdo dele. Então ele desceu se cuidando e tal, e para frear, como ele não tinha força na mão, ele descia freando como a gente fazia quando era criança e andava com bicicleta que não tinha freio, que a gente punha o sapato na roda. Ele fazia isso, tirava a perna esquerda e colocava na roda para ajudar a frear nas descidas. Mas sem força na mão esquerda, tem um momento lá que ele passa num soco e esse soco tira a direção dele e ele acaba caindo. E caindo, ele sai gritando da bicicleta com muita dor. Ele já estava com a clavícula quebrada, já estava com a clavícula quebrada. Ele sai gritando, os colegas param para socorrer, os da equipe param para socorrer. Ele é levado para a ambulância que já chegou em seguida ali desmaiado, ele chega a desmaiar de dor. E ali o pessoal fala, viu, para, para, acabou o gílio. Ele fala, não, eu quero terminar, eu quero terminar. E o pessoal coloca ele em cima da bicicleta, ele sobe e começa a pedalar de novo. A equipe espera ele, a equipe espera e o pelotão também espera. O pelotão, pelo respeito que ele já havia adquirido pelo que vinha fazendo até ali, o pelotão espera e ele consegue chegar no pelotão. E um detalhe, nesse tombo, ele havia quebrado também o úmero, que é esse osso que vai daqui a aqui. Ou seja, nesse momento, ele passa a ter duas fraturas e ele continua correndo com duas fraturas. Logo a seguir vem a etapa do Passo Dello Stelvio, também uma montanha duríssima, montanha que até hoje é difícil para subir. E finalmente chega a 18ª etapa, que era a subida do Monte Bondone, um monte que ficou famoso, principalmente por causa dessa 18ª etapa do giro de 1956. O giro de 1956 tinha uma curiosidade também, ele era o primeiro giro de Itália que estava sendo televisionado. Foi a primeira vez que se utilizou televisão para transmitir o giro de Itália. E essa etapa, a 18ª, já era uma etapa duríssima, mas o tempo quis deixar mais difícil ainda. O tempo que começou no início da etapa tinha sol, etc., de repente, ele vira totalmente o tempo e aí vira uma etapa infernal. Aí o negócio fica muito feio, começa a esfriar demais, começa a nevar e para piorar, nevar muito e para piorar ainda chove. Ou seja, as pessoas começam a perder os sentidos, perder os movimentos da mão, o movimento da perna. Para resumir, a etapa foi tão difícil que de todos os ciclistas que estavam correndo, apenas 11 terminam essa etapa pedalando. Alguns outros, como ainda tinham um tempo mais ou menos, terminaram em cima do caminhão. Mas diversos ciclistas desfaleceram de exaustão ao longo do caminho. Muito frio, os caras congelaram totalmente e o líder daquele ano, Pasqualino Fornara, para faltando 500 metros para a chegada e simplesmente não consegue continuar. Ele simplesmente entra em colapso e ele tem que abandonar o Giro de Itália. O líder abandona. E nessa daí, Charlie Gaú chega em primeiro lugar, depois nós vamos falar desse ciclista aqui, chega em primeiro lugar. Em segundo, chega um outro ciclista a 8 minutos do primeiro e a 12 minutos do primeiro chega o nosso herói Fiorenzo Mani, com 12 minutos de retardo e como ele mesmo disse, ele veio a passo de cavalo morto, porque era dificílimo e ele com duas fraturas, ele vem a passo de cavalo morto, mas mesmo assim, ele faz um brilhante terceiro lugar, 12 minutos atrás do líder. Mas a etapa foi tão dura que ao final do Giro de Itália, finalmente, depois teve as outras etapas, ele vai terminar em segundo lugar o Giro de Itália. Segundo lugar a 3 minutos e 27 segundos do primeiro. Ou seja, se ele perdeu 12 minutos para o primeiro que foi o campeão, esse que ganhou em Monte Bondone, Charlie Gaú foi o campeão, mas ele abriu 12 minutos do Fiorenzo Mani. Vocês imaginam se o Fiorenzo Mani não tivesse perdido 12 minutos na montanha, ele teria ganhado aquele Giro de Itália. Ele fez segundo lugar no Giro de Itália com duas fraturas no currículo. Terminado o Giro de Itália, finalmente, ele vai para o hospital e aí, ele é engessado e ele deveria ficar 40 dias com o gesso. Mas ele tira o gesso com 20 dias porque ele ainda queria disputar o último campeonato mundial que ele teria naquele ano ainda e precisava treinar. 20 dias depois ele estava treinando de novo para disputar o campeonato mundial. Ele para de correr e aí ele volta lá para ele. Já tinha a concessionária de motocicletas desde 51. Ele abre uma concessionária de automóveis e ele vai trabalhar com isso até o final da vida dele, até 2012, quando ele venha a falecer. Quando ele faleceu, na Colnago, na fábrica da Colnago, aquele mecânico que havia ajudado dando a ideia e ajudando fazer aquela câmara para ele subir aquela etapa de contra-relógio, aquele mecânico manda fazer na fábrica dele agora, ele é um grande empresário do ramo ciclista, fazendo as melhores bicicletas do mundo, ele resolve fazer um busto do Fiorenzo Manho e reza uma missa em homenagem a ele. em homenagem a ele,